Oi gente, eu sou o Arquicast número 115, meu nome é Adilson e hoje o ensino da arquitetura e urbanismo, assim como todas as outras áreas do saber, sofreram um grande impacto com a pandemia. Obrigados a ficarem em casa, alunos e professores se viram em um tremendo desafio imposto pela distância. Como manter a prática do ensino? A maioria das faculdades federais suspenderam as aulas apesar do uso do seu espaço institucional em outras funções. Já as faculdades particulares, na necessidade de oferecer os serviços a que foram contratadas, apostaram no ensino à distância, apoiadas nas decisões do Ministério da Educação, que reconheceu o momento de exceção. Várias entidades, como o IAB, já faziam ressalvas à adoção do ensino remoto à distância, antes mesmo da pandemia, por diversos fatores relacionados à construção do conhecimento. No momento de crise, aumentaram-se as incertezas de como o ensino de arquitetura irá prosseguir de forma conectada e se o aprendizado ser afetivo. Ao mesmo tempo, é imposto à sociedade uma radical adaptação a que muitos chamam de novo normal. Entre aspas. Mas de tudo o que está sendo feito, como encontrar o equilíbrio entre o viável e o inviável no ensino de arquitetura e urbanismo? Para falar com a gente desse assunto, a gente chamou alguns convidados importantes aqui, e eu vou apresentar eles para vocês. O primeiro é o Carlos Eduardo Nunes Ferreira, ele é doutor em urbanismo pela FAO FRJ, e também vice-presidente da ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Boa noite, Cadu. Bem-vindo aqui para o nosso episódio. Obrigado pela presença e pelo seu tempo. Boa noite a Dilson, boa noite Pedro, Mariana, Aline e todo mundo que está ouvindo a gente. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pela sua presença. Vou apresentar também a Mariana Wilderon. Ela é doutora pela FAUSP e diretora de ensino do IAB de São Paulo. Mariana, obrigado pela sua presença aqui para a gente discutir esse assunto. Ah, eu que agradeço a oportunidade também de a gente compartilhar uma série de questões que surgiam, né, dos nossos últimos debates no IAB, da discussão que eu também pude prolongar um pouco mais com o Pedro na escrita do artigo. Então, para mim é um prazer enorme trazer essas energias, dúvidas e questões para discutir com tanta gente legal. Obrigado. E o Pedro, Pedro Fiore Arantes, ele é doutor pela FAUSP e pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, Pedro. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson, Lili, Cadu, Mariana. Prazer estar aqui com vocês e poder, nesse momento, discutir o que a pandemia está revelando sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, né, desafios e também impasses da nossa formação. Só lembrando que a Mariana e o Pedro, eles são autores do artigo Arquiteturas à Distância, o que a pandemia pode revelar sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, que inspirou o nosso papo aqui, né. E, bom, para conversar com esse time de peso, está aqui comigo a Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Adilson, Cadu, Mariana, Pedro. Obrigada pela oportunidade. Certamente vai ser um papo instigante aí, né, e o início aí de muita reflexão, né, porque há um longo caminho pela frente aí, nesse estado de exceção que nós estamos, né. Exato. Bom, a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cossetas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cossetas más. Estou aqui com o Rafa. Fala, Sumido. Fala, Sumido, mas de volta, ainda mais hoje, num dia muito importante para o nosso programa. Pois é. Mas antes disso, Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, daquele modo raiz, mandando um e-mail para contato, arroba, arqucast.com, e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E não deixe de entrar no nosso site, arqucast.com, entra lá no post e manda seu comentário por lá também, isso é bem legal. E, Rafa, hoje é um dia importante porque a gente está inaugurando uma parceria com a Tigre, cara, olha que bacana. Pois é, nem me fala, Tigre, que é uma marca muito conhecida no mercado, pelo menos para mim, marcou a minha infância com as propagandas de TV, e hoje nós estamos aqui como um veículo para divulgação também dos produtos da Tigre, e isso nos deixa com bastante orgulho e também a gente agradece a confiança depositada aqui no nosso programa. Exato, e a gente tem um recado para vocês. Com o portfólio completo, a Tigre oferece muito mais do que os tubos e conexões que todo mundo confia. Com o Tigre Metais, é possível transformar qualquer ambiente com suas linhas de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros. Afinal, Tigre Metais é para toda casa. Com produtos que valorizam qualquer espaço, a funcionalidade não fica de lado. Com um acabamento universal único no mercado, economizadores, reguladores de vazão e válvulas, a escolha inteligente é Tigre Metais. Conheça toda a linha de produtos em tigre.com.br barra tigre-metais. E nessa semana, o IAB de São Paulo faz a última live sobre a 13ª Bienal de Arquitetura, que vai acontecer em 2022. Já foram realizados dois debates e o próximo tema será Democracia e Corpos nas Cidades. E, para falar sobre esse debate, eu estou aqui de novo com a diretora de Cultura do IAB de São Paulo, que é doutora pela FAUSP e professora na Escola da Cidade, a Sabrina Fontanelli. Oi, Sabrina. Boa noite. Tudo bom? Olá, Dilson. Boa noite. Boa noite aos ouvintes do Arquicast. Mais uma vez por aqui falando da programação da 13ª Bienal. Um prazer estar aqui. Então, conta para a gente, Sabrina, qual vai ser o tema do debate dessa quinta-feira. Eu falei aqui, mas eu acho que você pode falar um pouco melhor. Bom, esse é o último dos três debates que nós programamos. Ao contrário dos dois anteriores que a gente discutiu, efetivamente, arquitetura, exposições de arquitetura e essas representações, nesse terceiro debate a gente parte para uma aproximação com os eixos norteadores dessa 13ª Bienal. A gente tem como uma provocação inicial para esse concurso de co-curadoria que vai acontecer no final de setembro, início de outubro, a questão da reconstrução, frente a esse momento que a gente vive de pandemia, de crises globais. E nós escolhemos, dentre os cinco eixos norteadores, dois deles, a questão da democracia e a questão dos corpos, nas cidades. E convidamos três pessoas, três profissionais que não são necessariamente arquitetos para discutir essa temática. Quem que vai participar, então, do debate dessa quinta? Bom, nós temos o Christian Duncker, que é um psicanalista e professor da USP, da Universidade de São Paulo. Ele tem uma produção intensa, mais de 100 artigos científicos, 10 livros que tratam desse tema, enfim, dos espaços, da questão psicológica, da intimidade. Então, só para citar alguns livros dele, tem um da Ubu, de 2017, chamado Transformação da Intimidade, um da Boitempo, de 2015, que é o Mal-estar, Sofrimento e Sintoma. E, recentemente, esse ano, ele lançou um livro chamado A Arte da Quarentena para Priscipiantes. Então, o Christian Duncker, eu acho que é uma pessoa essencial para discutir cidades, corpos, democracia, isolamento, pandemia, porque ele tem levantado, nessa grande produção, a questão dos efeitos do isolamento na população. O segundo convidado também é uma pessoa super especial, que é o professor Marcos Nobre, professor de Filosofia da Unicamp, presidente do SEBRAP, também um pesquisador que tem refletido muito sobre a questão das democracias recentes, e que lançou, também nesse ano, se não me engano, em maio, um livro chamado O Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Eu ainda não terminei de ler, eu estou no terço final, mas que é fundamental para tentar entender um pouco desse momento político que estamos vivendo. E a nossa terceira convidada é a Tainá de Paula, que é arquiteta urbanista, uma grande ativista das lutas urbanas, e uma grande mobilizadora popular. Ela é membro da Comissão de Gênero do CAL Rio de Janeiro, e presidente do IAB Rio de Janeiro. Enfim, a Tainá, eu acho que é uma das grandes vozes, também, que tem sido levantada em relação às cidades, e às políticas públicas, nesse momento de crise de saúde, crise urbana, e sempre também é muito bom ouvir, porque ela tem as falas mais provocativas, eu acho, desse nosso contexto. E para mediar, nós temos a Rana Machado, e a Gabriela de Mato, que são as vice-presidentes do IAB São Paulo, e que também estão à frente de várias dessas discussões. Então, acho que vai ser um debate bem interessante, formado por profissionais, além do nosso campo disciplinar, mas que também podem levantar questões muito ricas para a gente pensar a nossa realidade atual. Bom, e quem não viu os debates anteriores, consegue acessar essas conversas? Sim, nós temos os debates gravados e apresentados no YouTube do IAB São Paulo. Você pode entrar, enfim, na nossa página do YouTube, assim como nas redes sociais também do IAB São Paulo e da Bienal de Arquitetura. Então, a gente consegue lá ver todos esses debates anteriores e também dar uma pesquisada sobre o perfil e os debates que aconteceram nas quintas-feiras anteriores. Então, Sabino, acho que é legal passar para o pessoal o dia e o horário dessa próxima live que vai acontecer, né? É nessa quinta, se não me engano. Sim, nessa quinta, dia 27 de agosto, às 7 horas da noite, 19 horas, que vocês podem acompanhar pelo Facebook do Instituto dos Arquitetos do Brasil de São Paulo, pela página também do Facebook da Bienal de Arquitetura, e assim como na página, no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br IABSP, tudo junto. Lá vai estar disponível e fica um convite para quem quiser não só acompanhar, mas participar, mandar dúvidas, questões. Nosso último debate do dia 13 de agosto foi super intenso. Além das falas tendo sido muito provocativas, nós tivemos uma participação também do público e foi bem legal. Sempre é um momento de troca muito rica. Muito bom. Então, galera, fiquem atentos aí. Vamos lá no canal do YouTube do IAB para assistir o debate na quinta-feira. É isso aí. O convite fica para todos. E, mais uma vez, agradeço essa possibilidade de anunciar aqui, de convidar um público grande como esse do Arquicast para nos acompanhar. Obrigada, Dilson. Um abraço para você, para o Rafa, para a Lili. E a gente vai se falando. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Imagina, que é o canal de vocês também. Então, Rafa, vamos deixar essa galera ouvir o episódio de hoje, que está bastante polêmico. Se preparem que a conversa é mais embaixo. Pois é, eu não participei, mas eu sei que ele está polêmico. Polêmico. Exato. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Até mais. Até mais. Bom, talvez o nosso ouvinte já saiba, mas a gente acha importante a gente começar a conversa ressaltando alguns significados de termos como ensino à distância, ensino remoto. A gente pode falar dessas diferenças ou semelhanças que essas modalidades de ensino têm? Quem quer começar a falar aí? Essa questão entre diferença de ensino à distância, ensino remoto, talvez um ponto de partida interessante, mas ele é um tanto quanto circunstancial. Eu acho que, de certa forma, o meu relato por parte do IAB, de como a gente organizou as conversas e como a gente também foi entendendo todos os problemas que o ensino da arquitetura ia enfrentar a partir do contexto da pandemia, da interrupção das aulas presenciais, ele também, em princípio, achou que o lugar do nosso debate ia estar mais em relação entre essas diferenças, ensino à distância e ensino remoto. De um modo bem simplificado, essas questões, a gente poderia entender que a aula remota pressupõe a interação em tempo real e nos horários de aula presencial, essa interação entre professor e aluno, mediada por tecnologias informacionais. E que, então, isso não se trata de videoaula gravada, com materiais de avaliação padronizados, que é o que caracteriza a EAD, o ensino à distância, normalmente pressupõe essa plataforma de ensino, tem materiais padronizados, conteúdos previamente gravados, disponibilizados para os alunos, por vezes a plataforma e a interação com a plataforma é mediada, o aluno é assessorado por um tutor, não por um professor. Então, de certa forma, no começo desse debate, até muitos professores compartilhavam dúvidas, questões sobre, olha, não é EAD isso aqui, o que a gente vai fazer para continuar as aulas nas instituições que continuavam é aula remota, então são aulas gravadas, como usando um Google Meet, um Zoom. Então, como eu disse, em princípio a gente pode achar que os problemas colocados para o ensino da arquitetura se colocam nesse campo, mas falar de EAD, na realidade, é pensar sobre questões diferentes, um contexto pré-pandemia e algo que demanda um debate bem mais complexo do que aquele que pode se fazer analisando só essas circunstâncias excepcionais. Por parte do que aconteceu com a gente lá no IAB, a pontinha dessa percepção de que as questões eram bem mais complexas, para além de problemas das ferramentas, da surpresa que foi o contexto da pandemia, a gente começou a perceber principalmente pelos sinais todos que a FENEA, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, e a BEA traziam. No dia 27 de março, a FENEA publica uma carta em que ela discute os impactos da pandemia no ensino da arquitetura e do urbanismo a partir de uma pesquisa em caráter de urgência com 4.500 entrevistados. Então isso é legal porque eles começaram a levantar um panorama dos problemas que surgiam, mas davam voz aos estudantes de diferentes instituições de ensino brasileiras, o que também é muito importante. Então eles já colocavam uma série de questões, por exemplo, sobre a dificuldade de garantir a equidade de acesso aos diferentes alunos, diferentes situações que eles enfrentavam ao acesso a essas aulas, a esse material, essas dinâmicas de ensino e aprendizagem. Levantavam também, assim, claro, reconheciam a excepcionalidade dessas condições, levantavam também o problema da criação de referências que poderiam ser possivelmente prolongadas, uma série de problemas que poderiam ser agravados a partir dessas circunstâncias de experimentações de ensino, a partir de uma situação extremamente excepcional. E, de certa forma, a Bea também divulgou uma nota que reiterava essas preocupações da FENEA e colocavam também essas pautas prévias que não só a federação, a FENEA já vinham questionando, mas também a Bea, sobre quais eram os critérios para monitoramento e qualidade de ensino de arquitetura e urbanismo. Nos dois relatos, a gente percebia que se apontava a clareza de que aquele era um momento de exceção, mas que também era um momento que uma série de medidas prejudiciais às atividades didáticas poderiam ser regulamentadas e consolidadas, considerando, sim, esse caráter de emergência e crise, mas também prolongando uma série de problemas e fenômenos que vinham acontecendo antes, reiterando e criando esses antecedentes para realmente alterar o modo como o ensino de arquitetura vinha sendo feito e seria feito a partir de então. O que eu estou querendo dizer nessa minha resposta é que a gente realmente nessa discussão sobre o ensino remoto versus EAD precisa ultrapassar essas questões circunstanciais e entender o que está por detrás disso. Eu queria aproveitar o que a Mariana falou, primeiro, voltando um pouco atrás, que a modalidade à distância tem um roteiro de aprendizagem, como ela já começou falando, completamente diferente. O que a gente teve emergencialmente foi uma transposição da aula presencial, como ela mesmo disse, no horário da aula para o ambiente virtual, quase que automaticamente, sem uma capacitação profunda dos professores e sem uma adaptação também por parte dos alunos. eu compararia mais ou menos com o que alguns atores estão fazendo. Eles vão para o teatro, transmitem a aula ao vivo, na peça você compra o ingresso e pela mediação virtual você assiste aquela peça naquele momento que ela está acontecendo. Então, é um caminho bem diferente, como a Mariana já apontou. O que essa emergência trouxe e a diferença daquele momento lá em abril para agora é que o fosso foi abrindo. naquele momento a gente alertava para algumas salvaguardas das aulas práticas, das práticas de estágio, dos laboratórios, enfim, que a gente exigia naquele momento uma compensação disso ao final do período letivo, quando se imaginava que a quarentena iria durar um par de meses. Passado o semestre inteiro, o que a gente vê agora foram as universidades públicas tendo que, de certa maneira, repensar a sua posição contrária a essa aula remota pela extensão da quarentena, buscar alternativas das escolas particulares, como ela falou, de certa maneira as instituições precipitando o movimento que já vinha crescendo, como o artigo vai mostrando, e nós chegamos agora num ponto que qualquer compensação só vai acontecer ou no final do ano ou no ano que vem, e como o contrato de prestação de serviço do ensino privado é semestral, a gente vai ter que contar com a cobrança dos próprios alunos que não tiveram esse conteúdo presencial, laboratorial, experiência em canteiro, como o próprio artigo fala, vai depender porque o semestre já foi nas instituições particulares. E nas federais é o contrário, muitos vão começar só agora. Voltando tanto o remoto quanto a educação à distância, a gente tem uma questão que é crucial, que é, a gente não está falando do estado da arte, da educação mediada pela tecnologia. Como, de novo, voltando para o artigo, a gente está falando de um capital que está tentando se sobreviver, tentando ser reproduzido com maior margem diante de uma situação do fim dos subsídios do governo para esse ensino particular. E eu diria assim, se a educação à distância tivesse chegado no Brasil no momento de maior regulamentação, de uma avaliação mais criteriosa, a gente poderia até estar falando em geral, não no ensino de arquitetura, mas em geral num estado da arte, da tecnologia, auxiliando a educação. Nunca 100%, mas nesse auxílio da tecnologia para a educação. Não é o que a gente vê. Inclusive, durante a pandemia se falou muito no papel das universidades, da ciência, da tecnologia, e a gente foi surpreendido agora no início da semana com um corte de verbos para 2021 das instituições federais. Quer dizer, exatamente essas que acolheram, que trouxeram algumas alternativas, algumas respostas para a pandemia, estão sendo penalizadas por um corte de verbo. Coincidentemente ou não, mais cedo hoje, houve um debate promovido pelo BTG Pactual e pela PUC do Rio sobre perspectivas para a educação universitária no Brasil, benchmarks internacionais, trazendo a ideia dos endowments, dos fundos privados, permanentes, como alternativa para as universidades brasileiras. Então, quer dizer, é como a Mariana mesmo falou, a emergência está servindo como uma ponte para práticas que já vinham sendo tentadas e forjadas aí com, infelizmente, com a aval do Ministério da Educação. Acho que o Pedro podia falar um pouco para a gente agora, acho que fica claro o ensino remoto, além das especificidades, na forma de transmissão, assíncronas, síncronas, um emergencial em função da pandemia, que é praticamente a migração para uma plataforma, mas um tipo de didática e uma forma de transmissão, digamos, adaptada ali para uma questão emergencial e o EAD que é outra coisa, uma modalidade que, de fato, pretende substituir o ensino presencial, se não totalmente em grande parte, como acontece em alguns cursos e acontece totalmente em algumas outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. O EAD não é novo, já era praticado em instituições de ensino, especialmente as particulares, pelas questões que a Maria Anilka do Já apontaram. E aí, queria, Pedro, que você falasse um pouquinho o que é esse ensino e a história dele nas instituições de ensino e como é que isso se dá, quando e por que o MEC também admite o ensino em distância e como é que você vê um pouquinho o percurso dessa modalidade de ensino no Brasil? Bom, Lili, para a gente discutir o crescimento do EAD no ensino superior brasileiro, a gente precisa entender uma mudança na estrutura de capital das empresas de ensino superior nos últimos 20 anos. Desde a LDB, na Lei de Diretrizes de Base da Educação de 96, que começa a permitir uma série de possibilidades de crescimento do setor privado, nós temos uma grande expansão que a partir da metade dos anos 2000, 2005, mais ou menos, ela ganha uma nova dinâmica, porque as empresas que eram anteriormente de capital nacional, eram famílias que tinham grupos universitários regionais em cada estado, vão passar a ser compradas, vão ser reestruturadas, vão abrir capital na bolsa, haver um processo de fusões e a formação de grandes empresas, grandes conglomerados, algumas delas das maiores do mundo, como é o caso da Crota em Anguera, com quase um milhão de estudantes. Então, essa concentração de capital acontece simultaneamente à perspectiva do novo modelo do ensino na era digital, à distância, que é o EAD. E a abertura de capital vai trazer para cá capital internacional, especulativo, e que quer extrair das instituições privadas um padrão de lucratividade do mercado financeiro. Então, veja que o EAD, ele vai surgir nessa articulação entre a emergência da era digital com a dominância do capital financeiro. Ele foi sempre uma tendência. O EAD já está, desde esse período de 2005, grandes empresas do setor já estão voltadas a criar material online, softwares, e a preparar toda uma estrutura para o crescimento do EAD. Só que esse crescimento foi postergado por um período, graças ao que o Cadu estava mencionando, um grande subsídio público através do ProUni e do Fies. entre 2010 e 2016, o governo inundou o mercado privado de subsídio público para o financiamento, que é um endividamento estudantil, mas subsidiado com juros baixos e com alta inadimplência, inclusive, o Fies tem inadimplência superior a 50%, permitiu que as universidades e institutos privados conseguissem crescer através da garantia do pagamento das mensalidades pelo governo. Esse período durou seis, sete anos. Depois disso, nós estamos vivendo uma crise enorme econômica, política, sanitária agora. O orçamento público está virando pó. Vocês estão acompanhando a perda de capacidade do orçamento público e isso fortalecido, impulsionado pela emenda constitucional do Teto dos Gastos de 2016, que bloqueia o crescimento do setor público e bloqueou também o crescimento do Fies e do ProUni. Qual foi a alternativa que as grandes empresas do setor passaram a apostar fortemente a partir de 2015, 2016? Voltar a jogar todas as fichas no crescimento do EAD. Se você analisa os dados de matrículas desse período, nos últimos cinco anos as matrículas em EAD cresceram 40% no setor privado e as matrículas presenciais no setor privado caíram 9%. Então, nós estamos num momento de transição de modelo e aí chega a crise e a pandemia. Nessa transição de modelo, é importante dizer que não só nós temos a modalidade 100% EAD, mas o EAD está crescendo dentro dos cursos presenciais. Até então, a regulamentação era de até 20% da carga horária autorizada para ser em EAD dentro dos cursos presenciais. Em dezembro do ano passado, o MEC autoriza que se passe para 40%. Na verdade, essa discussão vem de antes, mas o decreto acaba autorizando em todos os cursos, menos o de medicina, é de dezembro do ano passado. Então, há um mercado de crescimento do EAD também nos presenciais. E o EAD junta muito bem também com a situação da crise que o Brasil está vivendo. Quer dizer, está diminuindo a capacidade do estudante ou de quem queira estudar de poder pagar mensalidades nos valores que elas estavam na época do FIES e do ensino presencial. Então, o EAD consegue oferecer mensalidades por um terço do preço, às vezes até menos. Supostamente, ele é mais inclusivo, mas ele entrega um outro produto. É essa discussão que está hoje em jogo. Quer dizer, nós estamos saindo de um modelo de ensino presencial que é artesanal, que a relação de aprendizagem com professores, com classes, com os laboratórios, com aulas práticas, com imersão, com ida a campo, ainda era um campo da economia que era artesanal, quer dizer, depende dessa relação interpessoal do corpo docente, de pesquisadores com os estudantes e nós estamos passando agora para o modelo industrial e é o modelo do EAD, que é uma produção do tipo de indústria cultural, similar ao cinema, similar à rádio e TV. Tem uma estrutura de alcance muito diferente e uma forma de se reproduzir e, não por acaso, nós estamos vendo demissões em massa de docentes. Para eu terminar esse comentário um pouco histórico, mas chegando na pandemia, as empresas que estavam já com um ou dois pés dentro do EAD, que estavam muito preparadas para isso e que já estavam dirigindo seus negócios a esse formato, a pandemia se tornou um grande laboratório, uma oportunidade de negócios. Isso é um jargão entre capitalistas de que a crise é sempre uma oportunidade de negócios. E é neste momento que estão sendo testadas várias tecnologias, algumas sem que elas sejam declaradas aos estudantes e mesmo aos docentes. Eu recentemente uma matéria comentando como a Laureate estava usando robôs e inteligência artificial sem que os estudantes soubessem que eles já estavam substituindo tarefas que seriam feitas pelos seus professores. E é evidente que não só no Brasil, mas no mundo todo, educação e educação superior é um grande negócio. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento globalizado e a pandemia está sendo um grande campo de prova de testes de tecnologia de educação, sejam elas emergenciais, remotas, ou colocando conteúdo de EAD que essas universidades já tinham para os seus cursos de EAD dentro dos cursos presenciais. Então, realmente, de um lado, assustador, mas de outro lado, revelador. A pandemia revela uma tendência que já existia e mostra como nós estamos numa virada de paradigma no ensino superior e ainda não sabemos onde vai parar. Eu queria acrescentar, se me permite, Pedro, alguns outros dados que você relatou muito bem, esse trajeto histórico das empresas familiares que estão completando seus 50 anos agora, as que sobreviveram, e essa entrada é massiva do capital. Quer dizer, se você olha as matrículas, já são esses percentuais que você está falando. Se você olha o número de vagas, ele já supera o número de vagas presenciais. É nesse ponto que eu digo que essa entrada no momento de desregulamentação do Ministério fica mais grave ainda, porque não há um limite para o número de vagas que eu ofereço na modalidade. até porque na educação à distância as exigências físicas de bibliografia vão todas para o campo virtual. Outro dado importante é que o retorno do capital para esses grupos estrangeiros é feito em dólares e com o câmbio a situação ficou mais dramática ainda do ponto de vista do retorno desse capital para o investidor estrangeiro. Em relação aos percentuais que você falou, a ideia da legislação foi pensada como aumentando esse percentual até um ponto em que não fosse mais necessário falar de 20% ou 40% e você ter uma hibridização do ensino. O que eu acho que os investidores não contam muito é que os alunos se sentem muito prejudicados quando esses percentuais aumentam nos cursos presenciais. Como você bem falou, o curso que é 100% EAD e aí foge um pouco da nossa área de arquitetura e urbanismo mais nas áreas de gestão às vezes até de pedagogia para aquele aluno que tem um poder de investimento menor o EAD até se torna uma alternativa como você falou muitas vezes um produto precarizado não tão bom quanto presencial mas para ele pode até ser que seja de alguma forma inclusivo. Agora o aluno do ensino presencial se ressente muito quando você pega aquele curso como você falou que tem uma estrutura e vai transformando ele ao longo do período ao longo do percurso dele em 20% depois 40% e ele se ressente então acho que um balizador e eu acredito muito nisso vai ser o aluno vai ser o estudante que vai exigir isso das instituições só queria completar com isso. tem uma diferença entre não só nesse ponto em vários entre a realidade das universidades federais e das faculdades privadas até também do ponto de vista do aluno da programação familiar é meio o relato do Pedro dá um cenário muito ruim dá uma certa dá angústia sobre essa migração muito rápida e às vezes a crítica de uma plataforma para outra de uma modalidade para outra mas ao mesmo tempo é preciso também que se dê algum tipo de resposta ao momento em que a gente está eu vejo acompanho um pouco mais de perto a situação das federais e é difícil você não fazer nada também há uma pressão também por parte do próprio ministério que as universidades deem resposta aos seus alunos e o vestibular vai continuar acontecendo o Enem vai ter do mesmo jeito então há um problema de represamento de matrículas para o ano que vem há uma série de questões administrativas e de ordenamento do curso como um todo da grade que precisam ser equilibradas são muitas as entradas que tem que ser olhadas num momento como esse então eu fico pensando há alguma experiência que vocês conheçam aqui no Brasil ou em outros países em que essa necessária resposta seja ela dada através de uma migração de plataforma seja ela dada através de uma pausa e que nesse momento de pausa outras alternativas sejam pensadas mas vocês conhecem experiências que vocês possam citar que de alguma maneira estão tentando passar por esse maremoto um pouco mais suave manejando um pouco mais essas controvérsias todas eu posso talvez responder essa porque eu estou acompanhando o cenário nacional das federais como eu sou pró-reitor nós participamos do fórum dos pró-reitores de planejamento de administração das 68 universidades federais e também assessoro a minha reitora nas decisões que ela tem que tomar nesse momento em primeiro lugar as federais estão mostrando nesse momento uma importância enorme para a sociedade brasileira porque elas estão atuando no combate à pandemia em muitas frentes nós temos 50 hospitais universitários que são referência do SUS o maior deles o hospital federal é o nosso da Unifesp da Escola Política de Medicina aqui em São Paulo e ao todo nós temos só nesses hospitais federais quase 4 mil leitos destinados exclusivamente aos pacientes do Covid leitos de UTI além disso nós estamos com 1.200 pesquisas sendo realizadas nesses últimos meses só sobre a pandemia sobre o Covid sobre tratamento sobre diagnóstico incluindo as vacinas hoje o teste da principal vacina do mundo que está sendo realizado no Brasil junto com a Universidade de Oxford é realizada pela minha universidade já com 3 mil pessoas sendo acompanhadas e já tendo tomado doses da vacina nós estamos junto com a Fiocruz também que já está preparada para realizar 100 milhões de doses da vacina além disso as universidades têm transformado seus laboratórios sobretudo na área de engenharia para produzir equipamentos e insumos para os hospitais e para a assistência nós estamos também com centenas de campanhas informativas tentando levar a informação confiável à população nós vivemos no Brasil nos últimos anos uma pandemia de fake news desinformação e neste momento isso é muito ruim inclusive quando vem do próprio governo federal e que a gente através das universidades e das evidências científicas tenta levar a informação das mais diversas formas até cartilhas populares vídeos que possam esclarecer o que está acontecendo com informação confiável dentro de todas essas iniciativas as universidades evidentemente estão discutindo a sua retomada das atividades de graduação a pós-graduação não parou a extensão universitária tem feito atividades diferenciadas remotas não tem as atividades de campo tradicionais mas tem feito muitos debates congressos debates acadêmicos bastante interessantes e oportunos nós mesmo na Unifesp fizemos agora um congresso com mais de 25 mil pessoas participando online e todas as universidades federais hoje estão retomando a sua graduação remota algumas fizeram um planejamento para isso passaram os últimos dois, três meses fazendo uma avaliação das situações mais críticas estamos treinando professores escolhendo quais são as plataformas fizeram pesquisas com os estudantes inclusive porque nós temos uma situação as universidades públicas se tornaram muito mais inclusivas e muito mais plurais nos últimos anos graças à política de cotas e nós temos um número expressivo de estudantes em condições vulneráveis que não tem acesso a banda larga que não tem um laptop ou um computador em casa e as universidades estavam como retomamos e fazemos atividades remotas emergenciais domiciliares e a gente abandona uma parte dos nossos estudantes a gente deixa eles em situação desconectada não sabemos inclusive se estão com familiares sendo afetados em sofrimento mental aliás o nosso serviço de acompanhamento online psicológico dos estudantes aumentou por cinco o número de consultas que antes eram presenciais então neste momento todas as federais estão fazendo seus planejamentos algumas já retomaram a nossa já retomou as atividades online e fizemos para minimizar o impacto da desigualdade digital aluguel de computadores a gente alugou computadores para 10% dos alunos da graduação a Unifesp tem 13 mil estudantes de graduação nós alugamos 1.200 computadores entregamos a todos os estudantes temos uma bolsa banda larga que aí são acho que 4 mil estudantes que estão recebendo bolsa de banda larga e estamos tentando fazer isso da forma mais inclusiva possível que não se perca a qualidade e excelência das universidades públicas no Brasil mas é uma situação muito complexa muito delicada nosso foco principal nesse momento foi atender a sociedade brasileira nossa questão de manter ou não manter o semestre essa migração para o remoto ficou em segundo plano a prioridade foi organizar sobretudo universidades que são fortes na área da saúde como é o FRJ também de que essa era a frente principal colocar a pesquisa colocar assistência totalmente a serviço do combate à pandemia e se não fossem as universidades públicas e seus hospitais universitários nós estaríamos numa situação muito pior nós não estaríamos nos 100 mil mortos talvez nós tivéssemos nos 200 mil mortos hoje no Brasil queria saber de vocês talvez a Mariana puder me ajudar aí se ela tem relatos tanto de alunos quanto de professores nesse momento de adaptação extrema que tem acontecido por conta da pandemia então acho que até pegando um pouco o gancho de onde o Pedro parou talvez a gente fale mais dessas questões relativas às universidades privadas porque elas têm também esse compromisso de continuar prestando o serviço tem uma relação aí intrínseca de prestação de serviço de venda de serviço não há nenhum juízo de valor é uma realidade a maior parte dos questionamentos que nós tivemos em princípio foi bem intenso acho que até isso animou as nossas discussões e a necessidade da gente abrir um debate lá no IAB foi porque uns fenômenos que já eram sentidos dentro daquele contexto de eadização geral e de redução de cargo horário de professor demissão uma série de demissões porque isso faz parte de um contexto anterior assim como o Pedro falou no contexto geral das políticas de ensino no país isso foi sentido pelos professores eu vou começar talvez falando do relato dos professores que acho que foram os primeiros a reagir pelo menos foi o que chegou na gente no IAB é que o aumento da carga do IAD nos cursos de arquitetura virou uma série de otimização o enxugamento de quadros funcionais o enxugamento de cargas horárias já era um indício de uma precarização de muitos docentes porque essa redução de carga horária redução de salários a situação que muitos docentes para continuarem dando aula nas universidades tinham que dar muito mais disciplinas algumas disciplinas principalmente na área de história e teoria elas foram as primeiras a serem enxugadas porque supunham esse conteúdo mais facilmente transposto por meio digital por vídeos aulas de história aulas expositivas então se isso já estava mais ou menos delineado nesses processos de compras de universidades e de implementação dessas plataformas EAD no momento de uma transição abrupta e emergencial esse fenômeno ocorreu e assim outros tantos que antecipam um pouco o que pode acontecer na radicalização desse quadro foram de fato ensaiados então assim desde a quantidade de horas trabalhadas porque o preparo da aula para disponibilizar materiais didáticos antes numa espécie de pré-aula durante complementar os problemas de comunicação ou de dificuldade de transmissão de conteúdos por meio das plataformas online então gerou uma série de dificuldades dos professores não só de uso das ferramentas mas de ter que compensar os problemas dessas ferramentas gerando outros tipos de materiais didáticos por vezes cedendo os direitos às universidades tendo que assinar termos sem maiores diálogos com as coordenações nem sempre por questões escusas estranhas mas por vezes porque estava todo mundo meio desesperado tentando continuar a prestação de serviços mas o que é importante da gente entender desse processo é que de fato não são questões que se davam só nesse cenário de excepcionalidade e uma série de outros problemas que aconteceram em seguida como a demissão massiva de professores e a contratação de tutores indicava que realmente isso não era um problema do momento e daí acho que só fazendo um parênteses na verdade não parênteses mas uma conexão de onde o Pedro parou e de uma questão que aparece nesse momento circunstancial mas que é muito grave nesse debate maior sobre a qualidade do ensino da arquitetura e urbanismo no Brasil quais são os rumos quais são as pressões quais são as forças que estão em jogo e para que lado a gente está se encaminhando tem uma questão muito séria que é o ensino de arquitetura e urbanismo é presencial a gente não está se colocando contra o uso de tecnologias na realidade não, a gente sabe que uma série de adaptações ou de experimentações são interessantes não foram só relatos negativos são relatos muito positivos principalmente em relação à qualidade de comunicação os professores comentaram alguns professores as diretoras também na nossa live com as diretoras da FAO do Mackenzie da Escola da Cidade elas comentavam de certa forma a gente conseguiu criar espaços de diálogo que por vezes ficavam fragmentados por questões de horários compartimentados as reuniões departamentais foram muito mais eficientes é verdade sim, sim tem falta de compartilhamento então, não, tudo bem isso pode acontecer claro que você absorver tecnologias informacionais dinamizar diálogos disponibilizar vídeos ou outros tipos de materiais e tudo mais sempre lembrando aquilo que a gente comentou é que isso pressupõe uma condição econômica e todo mundo tem que ter acesso não só a esses meios acesso à internet equipamentos mas também condições psicológicas familiares para resolver isso de tempos familiares enfim condições pessoais para poder participar desse processo mas enfim o que eu queria dizer é que o ensino de arquitetura de arquitetura de urbanismo ele pressupõe um cuidado um compromisso com a vida humana até está escrito nesse texto acho que as manifestações da B.A. a vida humana o patrimônio material social que não é possível tal qual a medicina não é possível você condicionar o ensino e as dinâmicas de ensino e aprendizagem unicamente por esses meios digitais o que se perde possibilidade de ser assegurada a eficiência dessas ferramentas de ensino e aprendizagem do conteúdo efetivamente está chegando mas é só uma questão de mais ou menos qualidade é uma questão de que se isso não tem um controle uma discussão uma supervisão interessada no ensino a gente está apostando contra a vida humana então assim desde 2017 o CAL a BEA a FENEA vem alarmando que o MEC começou a aprovar curso 100% EAD e assim contra as diretrizes curriculares nacionais contra as comissões responsáveis pela validação desses cursos contra todos os pareceres das comissões responsáveis então eu só queria colocar isso que ao mesmo tempo é uma questão da ordem política histórica do nosso quadro do ensino brasileiro mas que realmente cai numa questão muito básica muito central que é a arquitetura não é um curso passivo de ser transmitido 100% EAD e seja risco à vida então acho que isso é um dado fundamental eu queria aproveitar as falas as duas do Pedro e da Mariana que eu acho que são importantes agora pontuar primeiro que eu acho que o Pedro falou uma coisa fundamental que o ensino público ele não pode ser visto como um ensino apenas como um sinônimo de ensino gratuito para o aluno muito pelo contrário patrimônio público de toda a sociedade construído pela sociedade brasileira a gente precisa realçar isso e no momento da pandemia isso veio à tona mais fortemente por isso esse corte de verbas anunciado para mim gera até mais uma revolta quase por outro lado a gente falou da rapidez do ensino privado eu acho que a favor talvez do ensino privado tenha que ser dito isso que se por um lado a universidade pública se provou esse patrimônio e essa resposta essa priorização da pandemia eu entendo que o ensino essa prestação desse serviço claro no ensino particular havia um compromisso contratual me pareceu que não foi tratado como um serviço tão essencial e tão imediato a resposta para o aluno da graduação do meu ponto de vista foi além de todo o cuidado que o Pedro falou da metodologia de qual a melhor maneira de retornar ou retomar esse ensino eu entendo que essa resposta rápida do ensino privado ela tem a sua qualidade deveria ser a gente poderia atingir aí talvez uma aproximação desses modelos quando na verdade aconteceu um distanciamento a outra questão posso fazer uma provocação ao Cadu aqui uma simpática provocação essa resposta rápida e aparentemente eficiente do ensino privado se deu sob uma pressão gigantesca sobre os professores que estão no ensino privado tem vários colegas que são docentes de ensino privado estão sendo assediados para trabalhar exaustivamente para dar conta dessa transição e com demissões com colegas sendo demitidos ao lado e aumentando a carga então nós estamos num momento que essa transição não foi uma transição tranquila ou tecnológica ou indolora quer dizer ela está acontecendo também sobretudo com uma responsabilização e com um aumento da exploração vamos dizer que acontece mesmo do professor eadizado que a expressão tem sido utilizada inclusive nos trabalhos de sociologia da educação quer dizer da mesma maneira que a gente fala da uberização do trabalho nós temos esse professor remoto esse professor que está lá na sua casa em que a sua vida doméstica foi completamente dominada pelas condições de trabalho nessa circunstância isso também já vinha já era um pressuposto da redução dos custos com os docentes os dados são impressionantes quer dizer o setor privado quadruplicou o número de vagas nos últimos 10 anos e reduziu o número de docentes nos últimos 10 anos passou de uma proporção de um docente para cada 18 estudantes isso antes da pandemia agora deve ter aumentado esse número para um docente para 28 estudantes então nós estamos tratando aí de uma transição que acontece nesse momento em que alguém está pagando o pato por isso os estudantes estão evidentemente com conteúdos que são mais limitados isso acontece no setor público também porque enfim na hora que você passa o ensino remoto você está perdendo uma série de possibilidades do ensino presencial que são fundamentais especialmente na nossa área da arquitetura mas está acontecendo às custas de uma classe profissional que está inclusive tentando protestar de diversas formas não só nos momentos de demissão em massa mas das condições de precarização e aumento da exploração nesse momento você está falando com um professor de instituição particular e na primeira você roubou como se diz hoje acho que é a maioria aqui a maioria do que é a arquitetura hoje não representa os estudantes de ensino público de arquitetura hoje não representam 4% do total dos matriculares então realmente na nossa área especialmente o setor público representa então de 20% 23% das vagas de ensino superior mas no caso da arquitetura nós estamos em 4% quase 10 vezes menos como se diz hoje você me roubou o lugar de fala porque inclusive eu repasso eu repasso o lugar para você desculpa a Lilian que brincou que a gente podia fazer essas interrupções um pouco mais informais sim, perfeitamente eu compreendo o que a gente pediu na primeira live da Bea eu fiz um relato do que foi essa transição exatamente para esse professor está lá registrado te convido até a ouvir esse relato meu como professor de como se deu essa passagem entendeu inclusive dos problemas técnicos da adaptação de toda uma nova como eu falei não houve essa mudança não deu tempo dessa capacitação então foi como eu falei no início aqui da nossa conversa como filmar uma peça não foi feita a metodologia não foi adaptada toda a experiência docente vai por água abaixo porque é outra circunstância você falou sobre isso mesmo você sentiu um amador depois de anos e anos dando aula exatamente o veterano que virou calor da noite da sexta para segunda-feira e aí outra questão que eu ia falar é que por exemplo eu acho que a gente não pode avaliar nem positiva não dá para avaliar o ensino remoto pelo que ocorreu agora porque a gente tem que lembrar que houve um período de presencialidade que um terço do período foi dado de forma presencial então o que a gente sentiu aí como professor continuando aí a provocação do Pedro é que os alunos veteranos eles se adequaram muito melhor do que os alunos calouros aquele aluno que já tem uma experiência urbana ou espacial que já estava mais na frente do curso eles se adaptaram melhor do que aqueles alunos para quem a arquitetura e o urbanismo a essência do nosso campo de conhecimento estava sendo apresentado esses tiveram realmente muito mais dificuldades e como a pesquisa da FENEA revelou o maior problema nas instituições particulares não foi nem o acesso à tecnologia e sim uma parte que a Mariana já levantou que foi a questão do ambiente em casa para ele estudar muitas vezes como eu falei a gente não está falando do estado da arte do ensino remoto em que não é bem uma reunião de zoom que todos abrem sua câmera e compartilham arquivos é muito mais precário que isso muitas vezes o aluno ele não liga a câmera porque ele não está à vontade no ambiente da casa dele às vezes usa o celular não tem nem computador às vezes exatamente e voltando à parte que já foi citado e é citado no artigo da posição das entidades a posição da ABEA é bem clara de que a arquitetura e o urbanismo não pode ser ministrada nem integralmente nem majoritariamente à distância eu acho que o artigo ele é muito preciso quando fala da questão do canteiro da materialidade da arquitetura a gente não pode confundir o urbanismo com sim city a cidade não é um game é muito pelo contrário ela é o cenário da cidadania onde as bolhas deveriam ser furadas o urbanismo por natureza ele é anti-algorítmico essa materialidade até a experiência social do aluno a construção da cidadania a Mariana já falou da questão da preservação da vida que na arquitetura é semelhante à da medicina mas tem um outro lado da formação que só eu só consigo vislumbrar realmente no ensino presencial naquele espaço da universidade quando as pessoas falam das disciplinas teóricas se transformarem sem prejuízo em disciplinas virtuais eu refuto muito isso porque eu acho que existe uma dinâmica de construção do pensamento também nas disciplinas teóricas aquela relação entre alunos professores quase que uma obra aberta que o conhecimento vai sendo construído com o dimensionamento a movimentação daqueles corpos naquele espaço eu acho que isso não pode ser negligenciado também na transposição de disciplinas teóricas para o campo virtual se me leva trazer a conversa também um pouco para a gente refletir sobre as didáticas de fato do ensino de arquitetura e urbanismo porque assim ao mesmo tempo do ponto de vista pedagógico mesmo é interessante em condições ideais digamos assim não emergenciais mediadas ou impostas da forma que vem sendo seja por governos ou pelo próprio mercado mas assim do ponto de vista pedagógico da experiência as ferramentas digitais são ferramentas super bem-vindas eu estou tentando trazer um pouco o debate também do ponto de vista da experiência de vocês ou de expectativas aberturas que esse momento de exceção e imposto pode forçar algumas reflexões a respeito do uso dessas ferramentas de uma maneira positiva no ensino de arquitetura e urbanismo de alguma maneira no artigo também vocês comentam não é que o ensino estivesse pleno absoluto perfeito ideal pelo contrário a gente há muita reflexão sobre críticas à própria cultura de ateliê de projeto excessos de trabalho esse reforço da personalidade muito individual ali do aluno uma série de questões sobre o ensino de arquitetura e a cultura arquitetônica que vem sendo feitas muitas vezes até através de pesquisas em pós-graduação e tal e é um assunto recorrente para quem está no ambiente acadêmico mas a pandemia como forçou uma mudança muito abrupta fez com que a gente caísse querendo ou não em um ambiente lidando com ferramentas que poderiam estar apoiando seja o processo de projeto ou outros conteúdos de arquitetura de uma maneira mais saudável e bem-vinda e enriquecedora não sei se vocês chegaram a ter tempo se já tiveram tempo nessa experiência dando aula ou se já pensaram sobre isso eu venho pensando sobre isso de tentar ver menos disciplinas e talvez habilidades que são ou mais facilmente adaptáveis a esse ambiente remoto ou por exemplo questões do processo de projeto que podem ser oportunizadas nesse distanciamento e que às vezes lá dentro da sala de aula isso perde um pouco tentando olhar para aspectos positivos que as ferramentas digitais podem lançar luz nesse momento também tão crítico não querendo deixar todo o debate colocado de lado isso é impossível mas também tentando ver uma outra perspectiva um pouco mais otimista para a gente daqui para frente também porque não me parece que essa situação vai se resolver muito brevemente e mesmo que por exemplo ano que vem próximo primeiro semestre de 2021 retome o presencial muita coisa vai ficar eu acredito dessas experiências e que podem ser enriquecedoras apesar de toda a pressão e da maneira traumática como tem acontecido eu acho importante só destacar que esses atributos essas ferramentas que você está falando elas já estavam disponíveis e elas poderão ser usadas depois isso não tem nada a ver com a questão da gente mudar de modalidade de um para outro entendeu então por exemplo o Google Earth um levantamento de urbanismo hoje a primeira parte dele pelo menos é muito mais facilitado que na época que eu estudei urbanismo que eu ia de casa a casa anotar endereço endereço tirar foto revelada ali uma semana e tal então o Street View o Google Earth ele auxilia nesse ponto mas isso não pressupõe que a gente vá em nome dessas melhores ferramentas abrir mão da presencialidade acho que essa é uma diferença importante eu entendi tua pergunta mas acho que por todo o contexto e para o Pedro não me provocar daqui a 5 minutos eu quero deixar isso bem claro por exemplo uma prova prova já é uma coisa anacrônica mas aquela prova que eu entregava lá na sala e tal e depois vinha um dia para corrigir e isso com o meio digital ele é muito mais dinâmico eu preparo as questões de uma prova eu já coloco ali as possíveis respostas e o aluno já tem uma resposta por que ele acertou por que ele errou por que ele poderia ter feito diferente você pode avaliar por exemplo não tem só a questão certa e a errada você pode graduar o nível de dificuldade enfim tem algumas ferramentas que realmente a gente vai utilizar para sempre eu acho como a Mariana falou você pode no meio de uma avaliação botar um link para um filme um trecho de uma palestra no YouTube enfim para o aluno ter aquele material e essa dinâmica ela já de certa maneira já acontecia até na aula presencial você não precisa mais ter a referência aquela mala de livros porque no aluno na mesma hora você tem uma referência projetual ele coloca um link no chat todos os alunos já tem acesso e aquilo passa a fazer parte do teu material de aula instantaneamente aquele carrossel de slides se transformou num recurso que o mundo inteiro está disponível a partir daquele ambiente virtual então sim algumas ferramentas elas contribuem para a melhoria da educação mas elas não pressupõem nem essa situação emergencial da aula remota nem a educação à distância por si só entendeu elas já vinham sendo adicionadas ao processo mesmo na aula presencial quando você tem os recursos ali dentro da aula presencial quer dizer as instituições onde eu leciono eu tenho ali eu não preciso levar quase material algum porque eu tenho tudo online e chego lá e coloco lá no ateliê aquele material já está todo disponível e às vezes eram questões que a gente poderiam ser didáticas ou exercícios que você já poderia ter fazendo a gente já poderia ter feito isso antes mas por diversos motivos não se fazia até por uma questão de hábito mesmo de sala de aula ou de conhecimento de uma forma de fazer que a gente se acostuma então também há uma questão de tirar um pouco a gente de uma zona de conforto da nossa maneira de fazer e um desafio enorme de lidar com uma nova realidade que poderia estar acontecendo num outro cenário menos traumático mas do ponto de vista do desafio de aprendizagem de compreender e adaptar novas ferramentas isso me interessa tentar também entender um pouquinho essas perspectivas ter convidados ou professores de outras faculdades participando de aulas em outras instituições fazer banca de projetos com outros convidados há várias possibilidades que antes já haviam mas a gente não fazia tanto Sim, acho que por isso pegando o gancho do que vocês estão comentando de todas as questões que se abrem com as ferramentas digitais informacionais por isso que eu acho que o assunto principal do arquivo que a gente escreveu não queria endereçar o problema a essa distância única a distância que é facilitada por esses meios tecnológicos informacionais circunstanciais ou não a questão é realmente supera isso não é isso está mais no campo do que é a mercantilização o processo de mercantilização do ensino sim mas também a padronização a perda das nossas possibilidades de discutir e monitorar a qualidade do ensino tanto a padronização quanto o distanciamento da realidade socioespacial material produtiva da arquitetura então assim realmente a questão não são os meios informacionais as ferramentas nem também a circunstância claro que a circunstância na cura pedagogia do vírus nos traz uma série de outras questões que atravessam e bagunçam e nos põem um novo mundo para a gente pensar mas nós também temos que aproveitar essa excepcionalidade das excepcionalidades porque é uma excepcionalidade nova não é a excepcionalidade já previamente conhecida também perceber e se comprometer com esses processos reconhecer que esses processos estão sendo acelerados sim por vezes por meio dessas ferramentas e que tem um sentido que já vinha de antes eu estou dizendo isso porque é engraçado em que medida as ferramentas tecnológicas elas podem ser usadas para colher vozes amplificar essas diferentes vozes diferentes matizes mas ela por vezes está sendo utilizada para padronizar o ensino para padronizar restringir as possibilidades de diversidade ou de diálogo quando a gente usa isso para criar um produto mais eficiente mais lucrativo então estou fazendo tem toda essa homogeneização e isso é muito interessante muito triste na realidade perceber que quando a gente coloca a questão do canteiro ou a gente fala até que são outros distanciamentos distanciamentos da cidade real o que a gente está colocando é que justamente quando a gente exemplifica com alguns outros universidades até estrangeiras que estão experimentando coisas em outras linhas e a gente pode colocá-las num grupo porque elas são muito particulares a gente pode colocá-las encontrar um aspecto que as unifica de certa forma as unifica não mas as aproxima é justamente uma lógica de formação não de profissionais eficientes mas de cidadãos responsáveis meio que na linha do que o Nelson Maldonado Torres disse no outro dia num debate sobre ensino sobre os rumos do ensino superior quando você sai dessa ideia de eficiência padronização e processo não que você vai querer ser menos eficiente mas muda a chave para cidadãos responsáveis você se compromete com as particularidades do momento em que você está vivendo da sociedade em que você se insere dos desafios específicos a lógica totalmente oposta à ideia de padronização e distanciamento dessas realidades e desses problemas que por vezes para você se aproximar você tem que trazer para dentro da universidade uma série de contradições e questões que não estão previamente apaziguadas mas ao mesmo tempo a universidade não é um espaço de reprodução das formas e condições existentes ela é justamente o contrário ao lugar de potencial transformação então eu só queria talvez nessa discussão que é bem orgânica e aponta para muitos lados e é muito atravessada por essas questões circunstanciais talvez sintetizar a minha fala na problematização da ideia de padronização e distanciamento são realmente questões muito preocupantes no momento em que a gente vive uma série de novos desafios uma herança muito problemática que aponta o sentido de uma série de perdas por exemplo a questão do canteiro está claro que o barateamento dos cursos do curso de arquitetura e uma série de outras questões de ordem política de disputa de poderes a questão do canteiro já tinha sido cortada por mais que ela apareça nos documentos apareça nas discussões ela já vinha sendo apagada ou simplificada desde os anos 90 sei lá quando talvez o Cadu é muito mais habilitado para discutir a genealogia dos debates da ABEA do que eu mas eu só queria realmente pontuar isso não é sobre a tecnologia não é sobre a questão circunstancial estamos todos juntos tentando entender o que fazer mas a gente não pode negar que a padronização e o distanciamento são mortais para a qualidade de ensino da arquitetura o que a situação e o próprio artigo toca muito é que uma situação eventual na verdade jogou na cara da gente questões estruturais da mesma maneira que a gente viu que a gente falhou como sociedade urbana a disparidade entre quem fez isolamento quem não pôde fazer quem de fato é imprescindível para a sociedade quer dizer essa conscientização essa revelação que está me preocupando é em que medida essa percepção ela vai mobilizar a sociedade em que medida a gente vai valorizar essa população de serviços essenciais enfim de que maneira isso vai mudar a sociedade e de que maneira isso vai mudar o ensino como vocês falam muito bem no artigo questões que já existiam antes ficaram escancaradas viraram fraturas expostas a questão dessa materialidade do ensino de arquitetura e urbanismo e de que maneira a gente toma isso e faz realmente um ponto de inflexão de conscientização da sociedade dos alunos como eu falei ao longo da nossa conversa aqui o tempo todo eu acho que quem pode realmente virar esse jogo são os alunos a exigência deles enquanto objetivos finais aqui na nossa profissão como professores como docentes eu vou discordar um pouco da Mariana só que eu acho que a questão da padronização em relação tanto ao ensino remoto quanto à educação à distância eu acho que ela tem dentro de si como eu falei o estado da arte da educação à distância do ensino remoto poderia levar ao caminho inverso uma individualização do ensino desse percurso diferente bem oposto a uma padronização agora nesse caminho já que você tocou nesse ponto histórico eu acho que os instrumentos de avaliação foram enfraquecidos o Pedro falou dos momentos históricos o primeiro da lei de diretriz de base em 96 depois a vinda dos grandes grupos no governo FHC e depois o marco regulatório da educação à distância que fez com que as vagas e os dados que ele trouxe muito bem trouxe que hoje a gente tenha mais vagas no ensino à distância do que no ensino presencial então acho que o elo que se rompeu foi nesse momento de avaliação de regulação da educação superior a gente tinha um processo muito mais eficaz de avaliação dos cursos respeitando a autonomia universitária mas ele era muito mais efetivo e existiu um documento inclusive que a gente quer resgatar quer trazer a público de novo para aproveitar esse momento de debate sobre o ensino que são os perfis e padrões de qualidade que junto com as diretrizes curriculares nacionais a carta da UIA formam digamos assim um referencial para os cursos não sei complementar um pouco o que foi a provocação do nosso artigo eu fui convidado pelo IAB pela Mariana para participar de um debate sobre ensino de arquitetura depois participei de um outro na Federal Fluminense e nos veio no meio da conversa discussão sobre toda a nossa classe profissional nossos órgãos profissionais estão tentando barrar esse avanço do EAD desregulado e que pode comprometer ainda mais a formação dos arquitetos nós já estamos num limite da discussão da qualidade de formação há muito tempo mesmo nas presenciais com o crescimento exponencial das privadas a grande maioria não é de boa qualidade nós temos já uma crise da formação profissional que levou a discussão se vamos fazer acreditação ou não se vamos fazer exame da ordem como é que a gente controla e como classe profissional tenta regular um pouco mais isso já que o MEC não regula porque o MEC desregulou tudo o MEC realmente já desde o período do Fernando Henrique passando por Lula Dilma Temer e até agora com Bolsonaro esteve sempre a favor dos negócios da educação e não necessariamente da qualidade talvez o aumento das vagas foi uma meta importante mas nesses debates o que a gente acabou pegando como uma não é uma conclusão mas enfim como uma hipótese para levar de novo o debate sobre a nossa formação para um outro patamar fazer frente ao EAD a expansão predatória do EAD é importantíssimo nossos órgãos de classe estão mobilizados mas será que é só essa a batalha que tem que ser feita só essa discussão que tem que ser feita se nós conseguimos bloquear o curso de arquitetura 100% EAD como a medicina conseguiu bloquear nós ficaremos satisfeitos e tudo volta a um novo normal não quer dizer nós temos muitas questões do nosso ensino da arquitetura que precisariam voltar a ser rediscutidas e a pandemia está deixando claro de um lado nós preocupados com o ensino remoto cada um na sua casa o espaço doméstico do docente do estudante a metodologia funciona ou não funciona e de outro lado os canteiros estão todos abertos os operários estão em obra e as pesquisas que foram feitas aqui de contaminação dos operários em canteiros de São Paulo demonstrou que 30% dos operários em canteiros de obra estão contaminados com Covid então é um número alarmante enfim tem uma questão sobre o que é então a produção da arquitetura lá na ponta e por que nós estamos cada vez mais distantes tanto do ponto de vista de solidariedade com esses trabalhadores ou de pensar as condições que eles estão lá nessa ponta evidentemente que ninguém quer aumentar desemprego miséria etc mas também a gente não quer que a vida possa ser entregue nessas condições mas de outro lado por que a nossa formação e não é só recente a nossa formação se afastou dos espaços de produção há muito tempo e o que significa virar um arquiteto que não tem as competências necessárias para ser uma pessoa coordenadora num canteiro independente da escala e da tipologia de canteiro o que significa não conhecer esse mundo do trabalho que está por trás da arquitetura sendo que o PIB de todos os países uma parte relevante do PIB em torno de 7% em média no mundo é a construção civil seja ela enfim de obras autoconstruídas grandes obras obras do mercado obras mais artesanais entre outros não participar da experiência de formação em canteiro reduz a nossa profissão do ponto de vista técnico do ponto de vista político do ponto de vista econômico nós vamos ocupando um nicho de desenhistas de luxo de desenhistas automatizados de infoproletários depende aí de como se posiciona cada profissional nessa hierarquia do trabalho cada vez mais distante do espaço de produção isso é um empobrecimento em vários sentidos é um empobrecimento não só do ponto de vista das soluções formais porque essas soluções vão nascer de um ambiente virtual dos softwares cada vez mais sofisticados mas que não nascem da dinâmica da produção do entendimento dos materiais do entendimento realmente do sítio do local de construção então nós estamos mergulhados no ensino à distância já há algum tempo porque os arquitetos já estão há muito tempo no mundo dos softwares nós estamos com o CAD com os BIMS e com o Google Earth e com todos os sistemas de georreferenciamento cartografias e softwares complementares de estrutura instalações que são utilizados já há bastante tempo então nós já vivemos um ensino de arquitetura que é mediado por tecnologia e por softwares na verdade uma prática também prática profissional cada vez mais mediada no meu livro da arquitetura na área digital financeira eu discuto todo o sistema de produção dos grandes arquitetos que ganharam prítica e muitos desses escritórios tem subcontratados na Índia que estão lá programando os prédios mais disformes e retorcidos e espetaculares que vão ser lançados em todas as cidades do mundo que competem entre si por esse tipo de arquitetura espetacular quer dizer tem toda uma cadeia de produção hoje que depende muito dos softwares dessas camadas de exploração de desenhistas e programadores subremunerados mas e a relação com a materialidade da arquitetura com o seu processo produtivo com seus outros construtores com os operários que o arquiteto deveria ser parte desse conjunto de trabalhadores não se reconhece mais nesses trabalhadores então isso cria uma crise da própria profissão do sentido dessa profissão do entendimento dessa profissão então nós acabamos fazendo no artigo essa analogia o ensino à distância está não só à distância agora que nós estamos em ensino remoto mas nós estamos à distância do canteiro há muito tempo e o próprio CAD a gente poderia brincar bom, as palavrinhas o CAD do CAD também é canteiro à distância à medida que a gente mergulhou nesse universo a gente mergulhou nesse universo do projeto por software nós estamos cada vez mais longe da materialidade isso é uma questão que o Richard Sennett discute também brilhantemente num livro chamado O Artífice que é um tema que o Sérgio Ferro discutiu a vida inteira enfim o que significa essa opção da nossa profissão em sair do mundo do trabalho e sair do mundo da construção propriamente e viver nessa esfera virtual Sérgio Ferro dá um cast específico só para ele temos que combinar se vocês quiserem eu falo com o Sérgio e vocês fazem um cast com ele Pedro, eu quero tua autorização para usar esse canteiro à distância do CAD em sala de aula na verdade você tem que dar um crédito a gente não pôs isso no texto a gente colocou o EAD do ensino à distância do canteiro depois que eu mandei para vários amigos lerem o João Marcos Lopes professor da USP em São Carlos trabalhou foi fundador da usina com quem eu trabalhei durante 15 anos na usina ele brincou comigo falou vocês não falaram do CAD não a gente falou do CAD não estou falando do CAD do AutoCAD estou falando do CAD como o canteiro à distância mais francês que errei menos big né Pedro exatamente ótimo eu conto para algumas pessoas eu espero que o novo normal seja o velho normal em algum momento até para essa experiência aqui desse ensino atabalhoado à distância com contribuições e com problemas sérios que a gente tem dessa mercantilização do ensino e dessa problemática que isso traz tomara que isso tudo serve de experiência para a gente através dessas várias discussões e lives que a gente tem a gente poder ser mais ativo cobrar mais e ser bastante atento nesse sentido espero que a gente tenha contribuído um pouco para essa discussão também e para atingir mais gente para essa conversa bom então como é de praxe a gente costuma fazer essa rodada de dicas com os convidados vou pedir então primeiro aqui para o Cadu dar suas dicas parece que tem mais de uma isso vou fazer aquela coisa e faço o que eu digo e faço o que eu faço o que eu farei nesse fim de semana eu vou ler já deveria ter ido mas vou aproveitar esse fim de semana para ler um excelente livro que é Arquitetura na Era Digital Financeira de Pedro e por outro lado para quem gosta muito de cinema e cinema temático quero sugerir uma produção da Beia do diretor Igor de VTM que é o Condor o protagonista da Simplicidade está disponível na plataforma filme.filme bom Mariana está por aí com a sua dica Bom eu acho que a minha dica é IAB gente vamos lá IAB reativou a plataforma de ensino a minha dica não é só para vocês conferirem arquitetos urbanistas formados ou estudantes ou interessados nos assuntos da arquitetura e do urbanismo então não é só para conferir os cursos que a gente dividiu os cursos em cinco eixos arte, produção gráfica e representação políticas públicas e cidade história e teoria crítica da arquitetura construção e tecnologia projeto e prática profissional então esses são os eixos e os cursos vão ser divulgados mês a mês sempre com mês de antecedência então não é só para conferirem os cursos e se inscreverem mas também entender que o IAB está aí à disposição para vocês opinarem seja sobre os cursos sobre o que vocês precisam ou têm interesse mas também para participar dos debates e utilizar o instituto como um espaço de discussão que é para isso que ele está aí discussão e posicionamento crítico sobre a nossa profissão então estamos aí para isso e Pedro sua dica está aí? minha dica é a seguinte aqui em São Paulo já há quase 10 anos existe uma amostra de cinema que vai começar amanhã que se chama amostra ecofalante ela já circulou por outros lugares do Brasil mas a base dela é aqui onde acontece o festival principal vai ser a primeira vez que a amostra vai ser digital não vai ser nas salas de cinema e amanhã começa com um filme que se chama Push Ordem de Despejo é um filme sueco que acompanha a relatora especial da ONU sobre o direito à moradia Leilani Farhá inclusive é o mesmo cargo que a Raquel Roni que professora da USP ocupou também há um tempo atrás e ela circula pelo mundo acompanhando as situações das populações que estão sendo vítimas de despejo de remoções forçadas nas mais diversas situações esse festival é um festival de cinema ambiental mas que tem uma sequência de filmes em geral muito bons sobre urbanização e sobre direito à cidade então fiquem atentos procurem na internet ecofalante.org.br tem lá a programação e hoje as salas de cinema vão ser virtuais e acho que não tem limite de lugares então você se inscrevendo lá pode assistir a todos os filmes da amostra queria agradecer aos convidados aqui por ajudar a gente a fazer essa discussão a mostrar um panorama pra gente e também apontar algumas direções que a gente pode seguir deixa eu agradecer primeiro ao Carlos Eduardo Nunes Cadu obrigado pela presença aqui Cadu e eu espero que você volte mais vezes obrigado a vocês por favor me convide mais vezes que estarei aqui foi um grande prazer fazer parte me sentir fazendo parte da continuidade do debate do artigo do Pedro e da Mariana que foi fundamental na arquitetura da distância o que a pandemia pode revelar sobre ensino de arquitetura e urbanismo está guardado aqui nos meus arquivos do Arc Daily agradecer também a Mariana Mariana muito obrigado por aceitar o convite por conversar aqui com a gente eu é que agradeço essa oportunidade incrível como o Cadu mesmo falou da gente continuar essa discussão só o começo pelo jeito temos uma longa tarefa pela frente exato Pedro muito obrigado também pela sua contribuição aqui obrigado pela presença pelas palavras Obrigado a Dilson e a Lili pela oportunidade de estar aqui no Arquist agradeço muito ao Cadu de ter sido o debatedor aqui do nosso artigo agradeço evidentemente a Mariana com a autora e que bom que o artigo está tendo repercussão e está ajudando a discutirmos o ensino da arquitetura tanto agora nesse momento crítico quanto no pós-pandemia eu acho que a Béia vai ter um papel fundamental e a Béia também e o Cal evidentemente em colocar novas questões para o ensino espero que o podcast tenha também cumprido esse papel queria convidar então aproveitando a deixa do Pedro professores alunos para se inscreverem na Béia para a gente poder promover aí novos debates também está bom lá no site da Béia inscrevam-se participem fizemos um questionário né Mariana B e a Béia para ver as condições de ensino também com os docentes importante a gente lembrar isso junto com a Feneia a Feneia direcionou para os estudantes a B e a B direcionaram para os docentes e vamos juntos chegando as possíveis conclusões aí isso o site da Béia para quem não sabe é abéia.org.br e deixa eu chamar a Lili para despedir a gente também Lili mais um né mais um especial aí assim super oportuno fiquei muito feliz de vocês terem topado e a gente poder fazer isso ainda não muito distante da publicação do artigo e nesse momento entre períodos aí meados de ano né em que já dá para a gente refletir sobre o que o que transcorreu nesse primeiro semestre e se preparar preparar o couro aí né a cabeça né e a disposição para estar pensando de uma maneira ativa como lidar com esse momento que a gente está vivendo mesmo no ensino e pensar realmente as questões de formação de uma maneira mais ampla né então eu agradeço muito a vocês três aí a Dilson também pela oportunidade aí do podcast bom demais isso aí então pessoal a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês e até mais não tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri